Olá pessoas, dia, tarde e noite, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é vídeo de temporada, eu faço ali quatro vezes por ano a cada final de temporada de anime. Acabou de acabar a temporada de primavera de 2022, eu acho que alguns animes eu não terminei ainda, mas deve ser poucos, eu não lembro quais faltam, mas falta pouco mesmo. E dessa vez mais uma análise geral junto ao chart, né, que é o lugar onde tem todos os animes que foram lançados, ou quase todos, e dentre eles os que eu vi, né, dentro desse chart tem bastante anime. Então eu vou lá passando anime por anime, falando o que eu falei, falando o que eu falei, falando o que eu achei de cada um deles, que eu vi, os que eu dropei, os que eu não dropei, em uma panorama genérica e geral, como eu fiz as outras temporadas também, e como eu faço desde o começo do canal, que eu gosto de fazer isso, que eu acho engraçado fazer um registro dos animes, que eu meio que me registro, meu, de história, meu, de quantos animes eu vi e tal, o que eu achei deles, essas coisas. É, mais ou menos isso. Então eu gravo a tela aqui, deixo com vocês junto ao chart, nesse review de primavera de 2022, que foi do mês... Sei lá que mês, é que mês? Ah, não, tá aqui o mês, abril a junho, abril a junho, e esses animes são os animes desta vez. Então, começando por Spy Family, que é o primeiro aqui do chart, eu vi, eu gostei de Spy Family, eu achei gostoso de ver. É interessante a dinâmica de humor do anime, junto com a dinâmica de shonen, porque ele é um shonenzinho, né? E a Anya, a Anya é fenomenal. Quem salva o anime mais é ela, porque o poder dela e a infância dela é... Ela é fofa. Ela é muita gente boa, ela é fofinha. E, lógico, o grande espião aqui, que eu não lembro o nome agora, peraí. Ah, eu esqueci as coisas, eu vou pesquisando o meu animilist, tá? Então, o Lloyd. O Lloyd Yawr, que é a mãe e o pai dela, né? Da mãe adotiva e pai adotiva. E resto é resto, cara. Não tem nada que seja relevante na história. É só uma história que tem um plot, mais ou menos, de uma investigação de um grande possível guerra. E o Lloyd querendo evitar a guerra, mas o que é relevante no anime é a Anya e a Escolinha. Porque é o modo como os espiões evitam a guerra, que é o próprio anime, né? E não os grandes plots megalomaníacos de guerras e países e política. Isso é pouco relevante, praticamente significante. Então, eu não sei se eu compro mangá, eu acho que não. Eu tô com vontade de comprar mangá por causa da Anya. A Anya é fofinha. Realmente muito fofinha. Mas é um bom anime. Aquele anime hypado da temporada, né? Que todo mundo gosta. Não é ruim. A abertura é linda. A India é legal também. Mas, velho, não tem nada demais, assim. É um anime divertido. É um comum muito bem feito. Então, por ser um comum muito bem feito, merece um respaldo ali, um renome. Mas, sendo bem sincero, eu acho que é um anime muito básico. Básico, não é ruim. É básico. Não tem nada demais. E é por isso que eu não quero comprar o mangá, porque eu sei que é caro. Custa um olho da cara e eu não tô afim de gastar dinheiro com ele. Mas é fofo, cara. A história não tem nada de grandioso. É só humor mais mesmo. É mais diversão. Mas é divertido, de fato. É bem engraçado. Mas, pra mim, assim, diversão por diversão, eu prefiro uma coisa mais densa, né? Então, tem essa. Então, Tata no Yusha, indo pro próximo. Eu dropei na primeira temporada, primeiro episódio. Nunca acompanhei mais. Dizem que é legalzinho. Eu não sei. Eu acho que é mais um ICK genérico. Que meio que funciona, meio que não funciona. Pelos primeiros episódios, ou pelo caso do primeiro episódio da primeira temporada, ter sido uma grande porcaria, na minha visão. Eu abandonei o anime e nunca mais consegui voltar. Mas é um dos CKs aí que eu sou órfão. Ou, sei lá. Abandonei e nunca mais voltei. Daí a galera fala pra caramba. Eu não manjo nada. Eu não sei mesmo, cara. Eu não sei o que falar de Tata no Yusha. Eu não manjo. Então, deixa quieto. Kaguya Samba é outro anime que eu dropei no comecinho. Também é hypado. Também é muito famoso. E eu vi o primeiro episódio e eu achei genérico. Eu achei que podia ter algum potencial. Mas eu não tava no pique. Não tava com clima pra ver. Psicologicamente falando, na época. Eu não tava muito. Eu queria animes mais diferentes. E eu abandonei porque eu achei meio genérico mesmo. E é hypado. Não sei se é bom ou ruim. Eu, sinceramente, não manjo nada de Kaguya Samba. Tem muita gente que vê. Eu acho que deve ser legal. Bom, o humor, pelo menos, deve ser bom. Porque a nota é alta. As tramas internas, eu também não sei nada. Enfim. É um dos meus fracassos, talvez. De não ter visto. Tem alguns que acontecem. Por exemplo, eu nunca tinha visto na hora que lançou Madoka Mágica. Madoka Mágica foi um erro da época minha. Teve outros animes também que eu não vi na época que lançou. Que eu acabei vendo depois. Que eu não lembro agora. Mas alguns foram erros. Outros não. Alguns passando reto, assim, era só qualquer coisa, qualquer coisa. Anime meio descartável. Anime meio de boas. Kaguya Samba. Eu não sei se é esse tipo de anime. Tate no Yusha tende a ser esse tipo de anime. Tende a ser. Kaguya Samba, eu não sei mesmo. Mas também não é nem um grande anime. Fenomenal e tal. Aparentemente. Não sei. Tô comendo bola que talvez tô falando besteira. Mas enfim, não vi. E Gaikotsuki Shisama. Eu dropei inicialmente. Eu sabia que era uma fantasia genérica. Bem genérica. Bem genérica. Eu falei, eu vou escolher a dedo. Sabe por que eu vou escolher a dedo? Porque eu trabalho. Eu tô morrendo de falta de tempo. Falei, eu não vou ver qualquer coisa não. Vou ver coisas que eu acho que vale a pena ver. Aí eu vi que era um negócio meio forçado da parte do Overlord. Tá verdade o Overlord? Quando o Aiz alguma coisa é dar um de cavaleiro e não de mago. E põe uma armadura e blá blá blá. Eu achei meio genérico. E eu não continuei vendo. E eu achei forçado. Esse Sekai aqui é um Sekai bem forçado. Bem qualquer coisa. Falei, olha. Não vai, cara. Deixa quieto. Vou deixar essa aqui pra outro momento. Se é que existe outro momento pra um anime completamente temporada descartável. Que nem esse que tem muitos iguais. Infinitos animes parecidos ou iguais. Mas vamos lá pra frente. One Piece. One Piece tá na saga de Wano. Tá bom. Tá legal. Embora lento. Com alguns fillers. Gosto de One Piece. E a saga tá bacana. Espero que as lutas grandiosas... Que teve uns episódios fenomenais. Tem uns episódios separados específicos fenomenais. A luta dos bainhas vermelhas contra o Kaido. A primeira luta do Luffy com a pior geração contra o Kaido. Alguns episódios específicos funcionam. A grande maioria é enrolação e totalmente, posso dizer assim... Encheção de linguiça. Ou um timing lento demais. One Piece tem um timing muito lento nos episódios e me irrita. Eu ouvi falando. One Piece é legal pra maratonar. Não é bom pra ver episódio único. Como eu tô acompanhando ele em episódio único. Às vezes ele me deixa meio surtado. Porque o episódio é bobo. Muito bobo. Outro anime que é assim também. Só que ao quadrado de ruim é Boruto. Boruto é ao quadrado de ruim. Porque Boruto é ruim mesmo. One Piece não é ruim. Isso é lento. Lento e complicado. Mas beleza. Vamos indo lá. Estamos no episódio meio pouco. Estamos lá. Não é um mangá esse negócio. O Tommy Game é um que eu dropei também. Eu vi acho que todos os primeiros episódios dessa temporada. Porque eu queria ver. Tommy Game eu não sei por que que eu dropei. Mas eu não lembro mais. Faz muito tempo. Mas eu dropei. Acho que era porque era um harem, né? Eu não gosto de harem inversa. Harem de Tommy Game com bichonem. Tem bichonens aqui quase. Às vezes eu tô falando besteira. Mas era um anime bobo pra mim. Na primeira vista foi bobo. Deixa eu ver o chart dele no... No anime list. É, não tem nenhuma grande imagem aqui. Sei lá, velho. Eu só dropei. Não sei. Falem aí, cara. Se vocês acharam esse anime. Eu realmente não vi. Não sei. Tá uma nota alta aqui. Parece que é bom. Mas, cara. Eu tô muito por fora de muito anime. Shijou, Saikyou. Também a mesma coisa. Dropei. No iniciozinho também. Era genérico, aparentemente. É Silver Link, né? Silver Link não é muito. Tem uns animes bem genéricos. Então eu dropei também. Maus aí. Não tenho nem ideia do que o anime fala mais. Esqueci completamente. Yusha Yamamasu. Yamemasu. Yusha Yamemasu. Esse anime que eu peguei. Vi o primeiro episódio. Achei a... Quer ver por que que eu dropo o anime? Está explicando um pouco. Tem uma coisa que é... Como se apresenta o roteiro do anime. Não só o modo como ele é genérico. O roteiro ele tem que ter uma espécie de... Algo a mais. Tá ligado? Algo que chama atenção. Algo diferenciado. E... Esse algo diferenciado aconteceu em Yusha Yamamasu. Yamemasu. Por que que aconteceu nesse anime? Eu não sei. Eu vi o primeiro episódio. Eu achei um episódio com animação fraca em geral. Um anime bem fraco de animação. Mas o roteiro e a história desse anime. Esse anime é um grande anime para ser visto. Porque é um anime de fantasia diferenciado. A história do nosso herói. Que derrota o Daimao. A grande rainha Daimao lá. E depois que ele faz. Ele se demite do mundo dos heróis. Porque ele é excluído da sociedade. E ele vai buscar emprego junto aos vilões. Até aí. É ok. É estranho. Mas esse anime vai engrandecendo. Então ele tem um plot um pouco diferente. Com uma atmosfera. Uma fotografia já um pouco mais melancólica. Então ele não é tão bobão. Tá ligado? É um anime bobo. Ele tem comediazinha descartável. Que nem por exemplo essa aqui de cima. Tem umas comediazinhas bobas. Ele é mais sério. Mas ao mesmo tempo ele tem uma curiosidade. Ele despertou em mim uma curiosidade. Aí eu fui vendo. Porque obviamente tem que ver o anime. Para ver se ele é bom. E no caso de Yusha. E a Memasso. Ele engrandece como um escadinho. Ele vai ficando melhor. Ficando melhor. Ficando melhor. E o último episódio. E o penúltimo e último episódio. Lindos. Aliás. Tem uns episódios antes desses episódios. Que mostram. O porquê que o protagonista. Caiu. E virou o vilão da história. E é muito interessante a crítica do anime. Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse anime. Porque a crítica de um herói. Que decai. E se corrompe. Exatamente por ser um herói. É interessante. Ele caiu e decaiu. Por causa da sua profissão. E como ele foi construído como herói. Também é interessante. É bem legal o anime. Tem uma densidade de roteiro. Não grandiosa. Genial. Mas bacana. Muito bacana. E o anime é realmente uma das. Pérolas da temporada. Literalmente uma das pérolas. Anjusha e Amemasu. É bem interessante mesmo. Ao contrário de animes mais genéricos. Como esse aqui. Como Otome Game. Que eu acho que também deve ser genérico. Com certeza o Gaikotsu é genérico. Indo pra frente. Eu também vi Kawaii Dakeja. Janai e Shikimori-san. Por causa da animação. Esse anime é bonito. Primordialmente bonito. Ele tem uma abertura linda. A atmosfera dele de amizade. A coloração. O ritmo de Slice of Life dele. É funcional. Ele é completamente genérico. Não tem nada de mais. É passatempo. Só que dentro do Slice of Life Meia Boca. Que é passatempo. Eu escolhi ele. Porque eu achei o traço. O modo como eles desenham o anime. O traço em geral. O modo como eles animam. As cores principalmente. Eu sou muito viciado em cores bonitas. E meio pastel. Assim. Essa cor suave. Essa coisa puxa. Me suga. Até que tem outro anime que eu vi. Por causa desse tipo de perspectiva também. Mas o Koyedaki. Ele é uma coisa mais equilibrada. Sem altos e baixos. Estável. Bem animado. Conflitos bestas. Casalzinho clichê. Personagens nananã. Não tem nada de mais mesmo. A coisa mais legal nesse anime. É a garota que gosta do protagonista. Que não é a namorada dele. Que é a esportista. Ela é a melhor personagem do anime. É a melhor personagem. Eu nem lembro o nome dela. Eu vejo aqui no meu anime list. É a melhor personagem disparado. Disparado. É a Kamiya. A Kamiya rouba o anime na saga dela. O arco da Kamiya é da hora. O arco da Shikimori também é legal. Por causa de como ela se conhece. O Yoh. O Yu. E tal. Os arcos dos personagens secundários quase não existem. A professora. Sei lá. Os arcos bobinhos com pessoas que nem existem. Praticamente. Os amiguinhos e tal. Mas a Kamiya. O arco da Kamiya. O como a personagem se desdobra. É interessante. Então esse anime tem um arco interessante. Dentro de uma mesmice. De o Slice of Life. De romance escolar. Beleza. É bem genérico também. Então não é a grande coisa. Comissão. Infelizmente. Segunda temporada. Eu não vi a primeira ainda. Lembrando que eu não vi a primeira. Porque o fã-subber dropou. E... Estava vendo eles por um... Legenda genérica. Traduções genéricas. Eles não traduziam as coisas na lousa. Que eram as comunicações da Kamiya. O que implicava com o anime. Era metade do anime. Eu não vi a anime intervia. Metade do anime. Então eu tenho que pegar um bom fã-subber. Ou mesmo em inglês. E começar a ver direitinho. É um anime muito desgastante. É muito... É que nem Bakemonogatari. Bakemonogatari. É outro dos animes. Exige esforço demais pra você ver o anime. Então você tem que estar concentrado. E no caso do... Já dropei na primeira temporada. Sem querer. Não era pra dropar. Foi totalmente acidental. Mas por causa do fã-subber ter dropado. Parar de fazer. E eu não gostar das traduções. De Crunchyroll. Coisas genéricas. E não tem todos os esquemas de types na tela e tal. Aí eu meio que larguei o anime. O anime foi acumulando. 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 E agora já era. Tem um anime nessa temporada que aconteceu a mesma coisa. Foi Black Rock Shooter. Cumulou. 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 Não tinha fã-subber lançando. Quando eu fui ver. Já tava. Eu vi dois episódios de doze. Doze. Algum coisa assim. Eu não vi nada do anime. Mesma coisa com o Começã. Mesma coisa com a primeira temporada de Começã. Então foi um fracasso meu. Em parte. Devido ao contexto. Mas o anime é bom. O anime é genial. É lindo. O anime é lindo. Assim. Fenomenal. Eu lembro do primeiro episódio. Eu fiquei estarecido. Mas é um vacilo de erro de logística. Isso aqui é erro de logística. Tem vários animes que eu fico no meio. Sendo um anime muito bom. E eu acabo não conseguindo pegar o anime de volta. E tal. Não resgato o anime. Tem vezes que demora uma vida pra resgatar o anime. Que negócio com a Madoka. E mano. Errou meu assim. Mas o anime vale a pena. 86 teve o fim da temporada. Os últimos poucos episódios estavam faltando. Se não me engano faltou um ou dois só. Há pouquíssimos episódios. Pra ele encerrar a história. Dessa segunda temporada. 86. É bom. Eu não gostei dessa segunda temporada por alguns pequenos detalhes. Não é ruim nem nada. Mas o modo como a história se constitui e se desdobra. Eu acho pouco intenso. Podia ser mais intenso. Mais dramático. Mais cruel. Mas ele começa a não matar a personagem. Começa a deixar as pessoas se salvarem. As catástrofes são diminuídas. A novela deve ser muito mais pesada. As catástrofes são diminuídas. Elas estão menos em pacto. É um genocídio generalizado. Por motivos estranhos ali. A conexão dos personagens protagonistas com os ciborgues. Entre aspas ciborgues. Entre aspas mundo androide ali. Que é da menininha protagonista. Do carinha protagonista. Que eu não lembro o nome agora. Com a Legion e tal. O grande império lá. Eu acho estranho. Muito estranho. Mas muito estranho. Ela tinha um cavaleiro. Que era o grande guarda-costas dela. Ela é uma princesa e tal. Depois ela foi deposta do trono. Aí esse cavaleiro vira um dos comandantes escravos. Zumbis da Legion. E como esse final aí é feito. Desse cavaleiro meio que ajudar ela. A se auto-boicotar. E ter uma espécie de memória do passado. Para ser combatido e derrotado. Pelo grande protagonista que está aqui. Que é o Shiei. Alguma coisa assim. Shimei. Não lembro o nome dele. Então. Não é ruim, cara. É bom o 8-6. Só que ele pega leve. O anime mais ainda. É lindo a história. A trilha sonora é magnífica. Mas ele fica com um gosto estranho na boca. É um anime que falta desenvolver o seu potencial ao extremo. Ele é tipo Kimetsu no Yaiba. Ou mesmo Shiei no Kyojin. Ou mesmo pega um anime tipo Made in Abyss. Que está voltando agora. São animes que vão até o talo. Tá ligado? Vão até o limite. Kimetsu no Yaiba também. Ele desenvolve mesmo. E rebenta com o que tem que rebentar. E faz o que tem que fazer. Até um pouco. Pode dizer Attack on Titan. Pode dizer que faz isso também. Eu acho que faz um pouco. E com certeza Made in Abyss. Ele faz o que tem que fazer. Mata a personagem. É dramático. É pesado. 8-6 parece que ele fica a desejar nisso. Fica bastante a desejar. E por essa incompatibilidade. Por essa hesitação. O anime perde. Ponto comigo. Perde ponto comigo. Mas o anime é bom. Mas enfim. A Harem San. Outro anime genérico. Parecido com outros tantos animes. Com uma comédia que eu não acho engraçada em geral. Mas é um anime bobo de passatempo. Para quem está trabalhando. E precisa desgastar o tempo com hobbies. E eu vi mais ou menos por isso mesmo. E a Harem San. É mais um. Eu peguei muito Slice of Life essa temporada. É mais um Slice of Life de escolinha. Com uma personagem fofinha. E um cara nonsense. O Raido San é nonsense. Totalmente nonsense. E é exatamente a imaginação nonsense dele. Que leva o anime muito nas costas. Ele é muito fora da caixinha. E a Harem é estranha. Muito estranha. É muito excêntrica. E aí os dois fazem um parzinho fofo. É legal. O desenvolvimento do romance dos dois. O desenvolvimento das tramas. O anime é redondo. Ele não tem nada de mais. De mais nem de menos. Ele é bem redondo assim. Então ele é um anime para passatempo. Para quem gosta de um anime divertido. Para quem gosta de Slice of Life. E a Harem San. É bom. É bom assim. Não tem nada de errado no anime. Eu acho que para quem é otaku. Principalmente. Que está acostumado com o mercado. Esse anime aqui. Ele encaixa perfeitamente. Para quem não é muito de anime. E acha anime coisa de criança. Esse anime não é para ele. Porque é de criança mesmo. É um romancinho leve. Com humor bobo. Com muitas características. Digamos. Estereotipadas. Os personagens são estereotipados. Para dar uma vazão. O legal desse anime. Também tem a professora. Que tem um problema de. Ai. Como é que ela fala. Não é elegância. Elegância é o cara do Spy Family. O cara da elegância. Ela também tem uma palavra. Que ela vai falando. É engraçado. Ela faz parzinho. Com o cara do Spy Family. É o cara da elegância. Não sei o que lá. E ela também aqui. Com uma palavra estranha. A professora é interessante. E ela tem os esquemas de. Hiper excitação. E entre outras coisas. Devido a. Observação do mundo. Positivo. Do romance alheio. Ela tem um esquema assim. Isso é engraçado. É realmente interessante. Mas ele é repetitivo. Então nem sempre funciona a piada. Porque é muito repetitivo. E Kakou no Linazuki. Eu vi esse anime inteiro. Porque o primeiro episódio. Eu achei que ia ser bom o anime. Eu achei que ia ser um pouco diferente. Porque eles eram irmãos. Entre aspas. Não. A premissa é legal. A premissa é a seguinte. São bebês trocados no berçário. Um deles era de uma família rica. Que é trocado por uma família pobre. Dona de restaurante. Mais pobre. E a outra é trocado. Das famílias de restaurante. Dona de restaurante. Para uma família rica. A menina vai para a família rica. E o menino vai para a família pobre. Só que aí tem um esquema. De eles descobrirem isso. E fazerem a conexão entre as famílias. E meio que quererem juntar. Os filhos perdidos. Porque a família rica. Quer entrar em contato com o filho deles. Filho de nascença. Filho de genético. Filho de oficial. E a mesma coisa da família pobre. Quer entrar em contato com a filha deles. Que foi trocada no hospital. E aí nessa eles tem a ideia brilhante. De fazer eles noivarem. Já que é um menino e uma menina. Vamos noivar os dois. Num casamento arranjado. E aí tem o esquema. De que o protagonista masculino. Gosta de uma menina. Que é ali da escola e tal. Que é a geniozinha da escola. E tem os conflitos dela. De ser uma herdeira de um templo. Shintoísta. Budista. E tem um destino já demarcado. Ela vai ser sacerdotisa do templo. O resto da vida. E isso que é o casamento dela. Se não me engano é isso também. E tem a irmãzinha dele. Que a irmã dele tem aquele paixão pelo irmão. E tal. Aquele negócio de incesto básico de anime. E ele com a... Ela é legal. Ela é bacana a irmã dele. A irmã dele de verdade. A irmã não. É. A mina trocada por ele. Tá ligado? A mina que foi trocada por ele. É bacana de verdade. É de cabelo longo. Ela é excêntrica e tal. Tem umas características mais ou menos. Então o anime funciona. Mas é um slice of life também. Pra passar o tempo. É um arenzinho bobo de comédia. Como tá dizendo aqui. Não é nada demais. Mas eu pensei que a premissa fosse desdobrar de maneira mais interessante. Mas no fim das contas foi bem qualquer coisa. Então esse anime não é grande bosta mesmo. Você pode jogar ele pra escanteio facilmente. Ele é só entretenimento também. Assim como a Harem-san. Só que ele é um pouco mais genérico. Mais genérico. Ele é bem genérico. O protagonista é porcaria. As situações são as mesmas de sempre. Eu vi o anime. Mas é passatempo mesmo. Assim. Coisa de otaku idiota. Que ao invés de estar vendo coisa boa. Vendo coisa nada a ver. Então. Não é que nada a ver. É uma coisa que tudo faz. Aí eu vi. Vi inteiro e. Toy. Fazer o que né. Data Live tá na qual temporada? Nem sei. Qual. Quarta né. Então não vê a primeira. Nem a segunda. Nem a terceira. Por que eu vou ver a quarta? Nem sei que é Data Live. Ela tá boa né. Mas eu não gosto. De Harem. Nem sei cara. Mexe a Harem. Essas bobeirinhas de escola também. É genérico pra cacete. E eu não vou falar nada. Data Live eu não manjo. Mas deve ser meio genérico mesmo. Mahotsu Kairei Meiki. Eu acho que eu dropei também. Porque eu achei muito genérico. Muito fantasia besta. E igualmente. O Gaikotsu. Mesma porcaria. Esse Mahotsu Kairei Meiki. Que é a mesma coisa desse Shinjou Saikyo no Daima All. E é isso cara. Esses animes. E é provavelmente parecido com esse Otome Game também. Então são animes bem normais. Que são apenas passatempo. Com plotes genéricos ao extremo. Mas extremamente mastigados. E eu não falei. Ah cara. Tem que trabalhar. Tem que escolher as coisas a dedo. Eu não vou pegar essas fantasias genéricas. Que eu prefiro pegar o Slice Off-Life. Que talvez tenha algum potencial. Pelo premissa do primeiro episódio. Que nem o Kakou. Que deu tudo errado. Mas tudo bem. Ou pegar umas coisas pra passatempo. Que nem a Harem San. Que eu acabei vendo. Eu queria dropar. Mas acabei terminando. Kawaiidaki também. Eu queria dropar. Mas acabei terminando. Animes que eu nem queria ver. Esses três aqui. Esses três aqui. Eu nem queria ver. Eu vi. Porque acabei indo. Sabe. Você vai indo. Um episódio em cima do outro. E quando você ver. Você terminou o anime. Mas esse aqui. Eu dropei mesmo. Então. Uma Hotsukai. Nem sei que isso é bom. Isso é ruim. Eu vi um episódio só. Achei bem bobo. Eu não vou ver. Porque tenho que gastar meu tempo com coisa mais útil. Honzuki na sua terceira temporada. Tá lindo. Lindo. Honzuki. Tá lindo. Tô louco pra ver a quarta temporada. Acabou num momento muito trágico. Rebentaram com a nossa protagonista aqui. Esqueci o nome. Porque eu sou um lazarento. Vamos lembrar o nome dela rapidamente. Amaine. Eu lembrei. Amaine. Amaine. Se lasca bem nessa temporada. Dá dó dela. Mas ao mesmo tempo. Tem todo um desenvolvimento do cenário. O cenário é muito engradecido. E a parte da Amaine na família. A parte da sua genialidade. É um pouco diminuído. Pra ter uma explosão no cenário. E o cenário é legal. Aí você entende o contexto da Amaine. Onde ela tá morando. Por que esse mundo medieval é zoado. E como funciona a magia nele. Novamente. Vai aprofundando algumas coisas. Tem alguns arcos de personagens secundários. Que são interessantes. Principalmente dos personagens nobres. E dos criados. Os servos da Amaine. Também tem uns arcos legais. E é legal. O Amaine. O Honzuki. O Amaine. A Honzuki no Gekokujou. Tá bom. Muito bom. Eu recomendo demais esse anime. É um Isekai. Nada genérico. Mas nada genérico. Extremamente original. Muito bem feito. Muito bem contado a história. Tem ótimos personagens. E isso aqui vale a pena ver. Aí eu comparo isso aqui. Com isso aqui. Que é esse Mahotsukai. Com isso aqui. Que é o Chijou Saikyo. Com isso aqui. Que é esse Gaikotsu. No primeiro episódio deles. É claro. Que eu não vi o resto. Mas aí eu vejo. Cara. Não vale a pena ver mesmo. Vou ficar com o meu querido Honzuki aqui. Que tá tranquilo. Tá ligado? Kauaiwa Sekai Seifuku no Atode. Esse eu dropei também. Porque eu vi que era um romance bobo. Clichê também. Achei que não valia a pena investir o meu tempo. Eu acho que não é ruim. Eu particularmente acho que é um anime que até é divertido. Pela comédia e tal. Pela piada interna deles serem dois rivais. Um rei da Maô. Um grande herói contra a rainha da Maô e tal. Os que são apaixonados um pelo outro. Enquanto eles tentam fazer funcionar a relação deles. Eles tem que brigar um com o outro. Com o exército do outro. É interessantezinho. Falei. Cara. Nem entre o que eu vi aqui até agora. Do meu tempo livre. Eu não posso manter esse anime. Aí o anime meio que descarte mesmo. Esse aqui eu devia descartar também. O Borutinho né. O Borutinho tem uma coisa que eu gostei nessa temporada. O discurso no Jutsu. Do Naruto. Que foi herdado pelo filho dele. O Boruto. Foi executado de maneira plena e eficaz. E ele resolveu um arco inteiro no discurso no Jutsu. Literalmente. O discurso no Jutsu foi a definição do arco. O arco até que tem alguns pontos altos ali. De. Ah. Não é legal ter o ciclo do ódio. Genocídio e a vingança. Isso vai dar em nada. Não sei o que. Não sei o que lá. Isso é legal. Isso é interessante. Só que ainda naquele esquema. Mal dirigido. A tradicional é bosta. Os personagens são uma bosta. O anime é genérico. O anime é cansativo. Enrolado. Igual o One Piece. Muito lento. Muito chato. O One Piece tem isso também. E Boruto é uma continuação forçada. Tá ligado? Esses arcos forçados. Mal feitos. Destroem com a história. World building do Naruto. Da série Naruto como um todo. Da franquia. Rebenta com um monte de coisa. Os personagens. Os ninjas são totalmente frágeis. As lutas são horríveis. As lutas são horríveis. Comparado com o Naruto. Esse negócio é muito fraco. É um puta de um... Deu. Como é que você fala quando diminui a qualidade? É downgrade? Downgrade? Quando você tem um upgrade, tem o downgrade. Então... Diminuição completa de Naruto. Isso aqui é horrível. Mas tô vendo. E mesmo assim tem alguns momentos que até são legais. Summertime Render. O anime que eu mais fiquei satisfeito. Até agora. Porque ele é Sky-Fi. Porque ele é mistério. Porque ele tem um doperganger e umas... Uns conflitos de suspense muito bem desenvolvido. Esse anime tá me empolgando bastante. Embora eu tenha um episódio ali que eu não gostei muito. Mas em geral ele é um anime que me instiga demais. Tem viagem no tempo meio estranha? Tem. Mas daí ele tá explicando a viagem no tempo do protagonista. Ele tá quase começando a explicar. Ele tem 25 episódios. Então ele tá ainda na metade. Mas até o momento esse anime me instigou bastante pelo contexto do cenário. As personagens centrais, principalmente a Ushio. Que é a sombra, a vilã que vira mocinha. E a caçadora, a escritora. A escritora é foda. A Ushio é foda. O protagonista até tá engrenando bem. É interessante. Ele ainda é meio hesitante. Ele não sabe direito como você colocar nas coisas. Mas ele é legal. Ele tem aquele mesmo esquema de imortalidade, entre aspas. Ele morre e vive. Morre e vive e tal. Aí ele volta no tempo quando ele morre. Que nem o anime do ReZero, né? Aí nesse caso, o Summertime Render, ele tem essa premissa do ReZero. E você poder morrer, voltar no tempo e recorrigir o passado. Só que isso é legal. E vai desgastando. Ele não pode usar isso imunitamente. Tem tudo um esquema que ele vai explicar que é o plot de como ele conseguiu esse poder. E o anime é bem legal. Mas bem legal. A Summertime foi um dos animes de destaque dessa temporada. E eu gostei mesmo, assim, de Summertime. Gostei mesmo. É um anime que eu tô mais gostando, né? Que não acabou ainda. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai acabar. Eu acho que é um anime que vai acabar bem, sabe? É um anime bem de destaque. Junto dele, logicamente, Spy Family. Porque é clichêzinho básico. E o Yusha com certeza se destacou bastante. Principalmente por causa da novidade na abordagem com o que é um herói. O Uzuki não tem como falar porque é um ótimo anime. Então deixa também pra grande relevância, né? E Summertime com certeza uma puta de uma surpresa. Um anime muito interessante mesmo. Recomendo demais. E tem uma abertura, uma indie magnífica também. É muito bonita. A música é muito boa. A perspectiva de fotografia do anime é muito boa. A direção do anime tá muito boa. A animação tá muito boa. Então é um anime que tá valendo muito a pena. E tem uns arcos bem interessantes dentro dele até agora, né? São 13 episódios. Mas eu recomendo bastante esse anime. O Modat Game eu dropei no quarto episódio. Eu acho que quase comecei a ver esse anime. Porque eu achei o primeiro episódio, o segundo até visível. Assistível. Mas eu comecei a ver que um vilão era aqueles vilão porra louca, louqueira. Nada a ver com nada. Vingativo, bestão. E eu comecei a ficar irritado. E os outros personagens também não engranavam. E aquela historinha de você tá num game de survival psicológico. E aí eu desmantelei e falei, ah, esse anime não dá pra ver não. Tá me irritando, eu vou cair fora. Aí eu caí fora do anime. Dizem que é uma bosta mesmo. Mas eu não terminei. Eu não posso falar. Mas até onde eu vi, eu vi que o anime não tinha futuro. Pelo que eu vi, o anime não tinha grande futuro. Ele era só um genéricão de survival. Até tem uma nota alta demais. Pra você for ver. Porque ele tá com quase oito aqui, cara. Quase oito é uma nota bem alta. Pra você ver quantos outros animes tem, né. Até esse aqui também. É bem maior. Essa quase oito também. É uma nota bem relevante, pode dizer assim. É, de respeito até. Mas, sendo sincero, eu não aguentei o tranco não. Não sei como é que foi o fim. Talvez até gostasse. Mas, tá sem tempo. Eu falei, ah, não vai dar. Esse aqui eu queria ver, cara. O Shoujo. Choquei Shoujo no Virgin World. Eu achei o primeiro episódio. Ia, mais ou menos. Eu não gostei do que ela fez. Que a protagonista fez lá no... É... Achei estranho. Não lembro por que eu dropei o anime. Eu achei torto. Eu gostei dos poderes. Eu achei interessante a ideia de magia no cenário. Só que, por algum motivo, eu não... Eu falei, cara. Eu não vou aguentar ver esse negócio não, cara. E, de fato, a nota dele é meio baixa. Ele parece... Deu umas vaciladas no meio do processo do anime. Mas, eu tava curioso com o anime. Muito curioso. Só que eu... Falei, cara. Não vou tancar, mano. Não vou tancar. Aí, eu... Achei que... Alguma coisa me deu um mal-estar no anime. Eu não lembro o que me deu um mal-estar no anime. Mas, me deu um mal-estar. Aí, eu falei, eu não vou continuar. Aí, eu não continuei. Então, esse anime aqui é uma coisa que eu tô curioso pra ver ainda. Eu fiquei realmente curioso com o anime. Só que, eu não terminei. Então, algumas coisas de protagonista. Deve ter alguma coisa de direção também. Que deve ter me irritado. Eu não lembro o certo. Mas... Os vilões. Não sei o certo. Sei que eu falei. Não vale a pena. Isso aqui é perda de tempo. E, parece que é perda de tempo mesmo. Então, eu vou deixar ali estacionado. Aí, quem sabe um dia eu veja. Não sei. Provavelmente não, né? Porque tem muito anime pra ver. Mas, enfim. Essa é uma das coisas que eu me arrependo um pouco. Esse é um dos animes que eu dropei. Me arrependo realmente um pouco. Eu queria... Eu tava curioso pra ver. O que você quer? A Piri Komei é um anime do... Do Imperador Chinês, né? Que volta pra reencarna, né? Eu vi o primeiro episódio e tal. Estrategista, não sei o que. E eu achei muito neon. Muito mainstream. Muito desgovernado. Parece meio ídolo esse anime, né? Não sei. A música, né? Eu achei tosco. Forçado, assim. Parece que é bom, né? Tô dizendo que é bom. Que a nota tá alta. Não sei. Não confio que eu tenho nota, não. Mas, eu dropei. Achei que não valia a pena... Me esforçar pra ver. Parecia um anime muito passatempo, tá ligado? Muito pouco engrandecedor. Eu falei, ah, já que não engrandece nada, eu não vou ver, não. Aí, larguei, irmão. Falei que queigá... Falei que queigá eu larguei na primeira temporada, né? Aquele dos cientistas apaixonados que tão buscando a ciência do amor e blá, blá, blá. E eu meio que achei ruimzinho no primeiro episódio. É muito parecido com a Goyasami esse negócio, né? A Goyasami isso aqui, só que lógico que a Goyasami aparentemente é melhor, não sei. Mas aí eu falei, cara, não tô afim, mano. Aí dropei essa segunda temporada, nem sei. Não mesmo. Shaman King foi um shonenzinho complicado. Uma adaptação complicada do mangá. Eu acho que eles adaptaram bem algumas coisas, outras bem mal. A obra como um todo tem vários episódios, né? São mais de... São 50 episódios, são mais de 40 episódios, 52 episódios aqui no total. Eu particularmente gosto do fim do Shaman King. Eu acho um fim muito interessante. Um fim realmente interessante. Eu gosto dos personagens. Eu adoro o Yoh, eu adoro o Raul. Eu adoro alguns outros personagens como a Ana. Tem uns personagens legais aqui. Tem o mestre do... Do pai do Yoh, que é bom, legal também. O pai do Yoh é foda. Tem uns personagens ali que são os apaches, né? Os apaches, né? Apache, o nome é... Como é que é o nome dos negócios? Ah, os indígenas, né? Os ameríndios da Shaman King. Eu gosto pra caramba deles. A tribo deles ali. Eu gosto muito dos fantasmas. Acho que é um shonen diferente pra cacete. É um puta de um shonen diferente estranho pra caramba. E eu gosto da ideia do anime. A ideia da premissa da série como um todo. E eu achei um fim muito bom. O anime em si é ruim, em grande parte. Arrastado, mal dirigido, ruchado, lutas horríveis. Mal feito. Mas a história é boa. A história em Shaman King é legal. Fica mais pro mangá. Eu não sei se a primeira adaptação é melhor que essa. Eu vou ter que ver a primeira, não vi ainda. Mas... Dessa segunda adaptação, eu achei que é um anime mediano. Pra baixo, até a certos pontos. Só que com elementos que são muito bons, né? Da obra em si. Que são os personagens e a história em si. E as críticas também. As críticas da filosofia em Shaman King. Mano, Shaman King é filosófico pra cacete. Shaman King é interessante. Ele é existencialista. Ele é muito existencialista. Eu fiz vários AFs de Shaman King. Porque é muito bom as frases de Shaman King. Então, é um anime shonen interessante, assim. É uma velha guarda, já. Mas é um anime que vale a pena. É um mangá que vale a pena, né? Eu ouvi o mangá também. Já li o mangá. Eu não comprei o mangá. Talvez eu compre essa redição aqui que lançou. Porque eu tô a fim de guardar esse mangá. Eu li emprestado num amigo. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mais de 12 anos atrás. Mas eu gosto da história. E vendo o anime, eu gostei mais ainda da história. Só que é só história, né? Porque o anime em si, ele fracassa em várias coisas. Ele não é uma grande coisa em vários momentos. De Aimon ao vir. De Aimon é o nosso jovem que volta. O Nagumo que volta pra casa. Depois de fracassar como músico. Depois da faculdade. E não ter mais emprego ou dinheiro. E é um anime interessante. Ela que tá procurando o pai dela que abandonou ela. E deixou ela aos cuidados da loja de doces. Esse anime é slice of life. Puro slice of life. Slice of life. Ele não tem nada demais. Ele tem um plot maduro. Isso é interessante. É um plot relativamente mais denso. Em alguns sentidos. Alguns poucos sentidos. Bem poucos mesmo. Principalmente nos arcos dos dois protagonistas. Que é o Nagumo e ela. E os relacionamentos do Nagumo com a ex dele. Mas em geral é um anime bem... Morno. Morno demais. Mas é morno pra caramba. Muito morno. Ele é lindo. Ele é lindo. Esse anime eu peguei por causa da coloração e do traço. Tá ligado? Eu falei que eu pegava anime por causa da palheta. Esse anime eu peguei por causa da palheta. Eu gosto muito da palheta de Kawaii Daki. A fotografia da anime. Esse anime é a mesma coisa. Eu peguei por causa da palheta. Eu achei lindo. Eu acho muito bonito esse tipo de animação. E é por isso que eu peguei. Só que é um anime bem passatempo. Ele até me entediava. É um anime que eu particularmente queria dropar. Sendo sincero. Em alguns momentos eu quis dropar o anime. Porque ele não dá em lugar nenhum. Aí eu só não dropei por causa que eu gostava da animação. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E quando você vai ver você acaba o anime, né? Mas é realmente um anime que eu queria dropar, cara. Queria mesmo. Foi por pouco que eu não dropei. Mas é um anime bom, assim, no sentido de passatempo. Embora um pouquinho tedioso. É um anime morno. Então ele é meio tedioso às vezes. Mas tudo bem. Pra quem gosta de um romancinho bobo. Um slice of life mais tranquilo. A lojinha é legal. Os secundários são legais. Tem alguns personagens com o pai dele é legal. O pai dele é bem legal. A mãe dele também é da hora. Tem uma velhinha aqui, que eu não lembro o nome. Que tem uma história, um arco dela. Um arco, um episódio só dela. Que é mó legal aquele episódio. Um dos melhores episódios do anime. Eu não lembro. Uma velhinha lá que ela é geisha. Ela é ex-geisha. E tem o passado dela como geisha e tal. Esse episódio é interessante. E os doces, né? Os doces. Ah, o anime ele é pouco focado nos doces. Ele devia ser mais focado nos doces. Ele devia focar mais nos doces. Ele é muito de arco de personagem e pouco dos doces. E os doces tem histórias fenomenais, assim. Se a gente fosse um pouco mais do trabalho. Um anime que representa o mundo do trabalho. O mundo da confeitaria. Ele seria melhor. Mas, infelizmente, ele vacila nisso. Ele podia ser mais focado nos doces. Que dá bastante curiosidade pra ver os doces mesmo. Tem animes que fazem isso, né? São focados na cozinha, na culinária. E acho que eles acertam mais a mão do que esse aqui. Que acaba meio que perdendo um pouco o rumo, né? E o Aoshi. A... Aoshi. Aoshi. Esse anime de futebol aqui. Eu dropei. Eu não lembro nem porquê. Acho que eu achei ele meio bobo. Muito aqueles animes neonzinho. Show de luzes. Ele nem acabou ainda, né? Tem 24 episódios. Mas eu achei um anime que... Pode ser que seja bom. Pode ser que melhore. Mas muito bichônen. Muito clichêzinho. Muito genérico. E pouco interessante. Bem pouco interessante. Então eu dropei esse anime. Porque é um chunenzinho bobo. Tem outros animes de esporte mais interessantes. Que tem nessa temporada muito melhores do que esse. E esses eu vou falar daqui a pouco também, né? Mas esse aqui eu acabei dropando. Primeiro episódio. Eu vi um pouquinho e já larguei. Konoichi Tsubaki no Mune no Uchi. No Mune no Uchi. Konoichi Tsubaki. Eu dropei porque... Achei bobo. Ele é divertido. Eu gostei do primeiro episódio. Isso que é bobo. Está ligado? É um anime que não dá em lugar nenhum. Ele só é... Passa tempo. E é exatamente por isso que eu largo a mão. Porque ele não dá em lugar nenhum. É um anime que pra mim não ia ter valor algum. Valor nenhum mesmo. Mesmo motivo pra esse aqui. Eu acho. Esse aqui eu acho que é a segunda temporada, né? Não sei se a segunda ou a primeira, mas... Eu provavelmente dropei. De maneira assim... Sem nem piscar. Forkoma. Legal. Forkoma. Eu acho que é a segunda temporada. Eu não ganhei a primeira. Então essa aqui eu nem sei. Primeira eu dropei. Então eu não estou ligado. Mas deve ser bobinho também, né? Não sei. Heroine Tariyomo. Tariyomo. Esse aqui eu estou me arrependido de ter dropado. Porque eu achei a animação linda. Mas eu achei a direção ruim. Então a animação é bonita. Eu acho muito bonito o traço. Acho muito bonito a abordagem. O roteiro em si eu achei uma bosta. Os arcos de personagem do primeiro episódio já... Vendo as conexões românticas eu achei forçado. Aí eu dropei. Eu falei. Ah, não vou ver não. Perda de tempo. Mas eu gosto muito da arte da anime. Eu gosto da arte da anime. Acho bonita. Só que aí eu dropei. Então eu não sei. Outro anime que eu aguentei um pouco também. Mas acabei dropando, né? Foi esse aqui. RPG Fudu Sun. Esse eu vi mais de um episódio. Eu vi três esse aqui. Só que daí era um negócio de... De... Como é que é o nome? De hotel, né? Que você está trabalhando para um hotel. E não sei o que lá. E vai promovendo um hotel. A protagonista tem uns peitos gigantes. Nossa mãe do céu. Que exagero aquela protagonista. Que é a... Cotone. É, eu fiquei curioso. Caramba. Negócio gigante, mano. Mas enfim. Coisas machistas de vez em quando, né? Mas enfim. Acho que é um anime... Passa tempo, né? Só que ele não dá em lugar nenhum, cara. Não dá em lugar nenhum mesmo, assim. Eu achei bem... O humor dele é muito cansativo. Achei cansativo. O humor muito... Kawaii demais. Enche o saco. Eu não acho que chega a um plot... Seria um plot interessante. Achei que é bem redundante. Bem passatempo também. Então achei que não era... Não valia a pena, não. E... Bem. Dropei, né? Não sei. Não sei como é que foi o decorrer do anime. Porque eu dropei depois do terceiro episódio. Quando o Hillerman do Kusai... Esse anime aqui eu adorei. Tá ligado aquele do dragão Letty lá? Aquele dragão que vai buscar... Uma casa e vai... Um agente imobiliário que é o rei da Maô. O grande rei demônio. Que é um elfo lazarento. Que faz esse trabalho de agente imobiliário. Incluindo outras coisas. Esse anime tem a mesma vibe. Ele é engraçadíssimo. Por causa dos personagens. A Carla. Que é a protagonista desse negócio. E as piadas internas. E é cíclico. Mas é muito bom. Ela é terrível. Ela é hilária. Ela é fenomenal. E eu adoro esse anime. Eu adoro o Konohillerman do Kusai. É um anime que só vai ganhar você. Se você não tiver preconceito contra o traço dele. Se não tiver preconceito contra o plot dele. Se não tiver preconceito contra os arcos dele. Porque ele é um anime para tirar uma com a tua cara. Ele vai tirar uma com a cara do protagonista. Ele vai tirar uma com a cara do espectador. Ele vai tirar uma com todo mundo. Só que tirar uma com a cara do espectador é bem de boa. Tipo, ele só brinca com o espectador de vez em quando. Mas ele não é anime de ação. Ele não é anime de Sekai. Ele não é anime de aventura. Ele não é anime de nada. Ele é só anime para tirar com a cara do cara que é o herói. Que é o cara que não tem nível TV1 eternamente. Ele é o grande new binovato ad infinitum. Que é o protagonista da série. E é bom. É bom. A Carla é foda. É uma clériga necromancer. Pode ser assim. Mais ou menos isso. E o anime é totalmente previsível. E ao mesmo tempo é fofo. E é divertido. Muito divertido. Os personagens secundários são bons também. Cada episódio tem personagens diversos. Eles engrenam bem na história. Tirando o último episódio que eu achei que deu uma vacilada. Último ou penúltimo, se não me engano. Que foi um pouco estranho assim, né? Caiu um pouco o nível. Mas pouca coisa também. Porque tinha que finalizar. Eles não tinham mais o que adaptar do mangá. Parece que o mangá tinha acabado o conteúdo para a adaptação. Eles tiveram que improvisar um pouco. Eles conversaram com o criador e fizeram uma adaptação por fim, né? Aí o fim ficou um pouco estranho. Mas tirando isso, o resto é muito interessante. Baita anime, assim. Baita anime. Eu amei Konohiller. Eu amei, assim. Eu recomendo mais do que esses CKs genéricos aqui. Que eu vi. Eu recomendo ele mais... Não, esse aqui eu recomendo. Simertami eu recomendo. Mas recomendo ele... Esse aqui também. Honsu que eu recomendo. Bem mais do que Kakou. Bem mais do que a Harain. Bem mais do que Kawai Date. Ah, Daki. Daki. Ai, Daki. Ah, o 86 é bom, né? Com a missão não dá para falar nada por enquanto também. Spy Family é bom também. Mas eu gostei bastante mesmo. É um anime que me pegou. Quando um anime me ganha. E não tem o que fazer. Esse aqui me ganhou. Quando um anime me ganhou. Eu achava hilário de ver. Mas o melhor anime da temporada é Dance 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 War. Cara do céu. Eu amei o anime do... Do... Ai, cara. Esse aqui. Esse aqui. O Summertime Render. Amei. Amei. Mas o melhor da temporada é Dance 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 War. Ele dá uma perdida no meio ali. Num quarto episódio. Quinto episódio. Mas que anime fenomenal. Que anime ótimo. Para quem gosta de balé. Esse é anime de esporte, tá? Para quem gosta de balé. Para quem... Não é que eu gosto de balé. Eu não conheço balé. Mas assim. Ele representa muito. Mas muito bem a arte. Arcos de personagens. Personagens secundários. Fenomenais. Fenomenais. Protagonistas interessantes. Tanto o protagonista principal. Quanto o Hyo ali. O protagonista vilão. Secundário. Antagonista. Entre aspas. É bom. É bom. É bom pra caramba. A abertura é incrível. A atração é boa. A animação é linda. É lindo. O anime é lindo. O anime é lindo. Esse é o tipo de anime. Que vale a pena ver mesmo. Dance 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 War. O melhor anime da temporada. Para mim. Disparado assim. Foi muito bem construído. Muito bem construído. E ele é um mangá. Mas é de mangá. Ryan Man Club. Dropei. Não sei porquê. Não sei como. Não sei onde. Deve ser um anime. Ah tá. Esse aqui é de badminton. Ah tá. Eu vi o primeiro episódio. Achei que não era ruim. Achei que era legalzinho até. Mas achei que era genérico. Aí por ser genérico. E por eu saber que eu não tinha tempo. Eu falei. Não dá. Aí eu dropei. Dragon Quest. Dragon Quest. Dá e não dá. E Boken. Tá ótimo. Tá muito bom. Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Ele saiu de um arco meio a boca. E agora tá no arco final. E o arco final tá matando a pau. Tá foda pra cacete. Dragon Quest tá foda pra cacete. Só não vou dar o melhor anime. Porque ele é um anime de long range. Nem vai acabar aqui né. Ou caso Dance 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 War. Acaba aqui. Mas esse anime é foda. Dragon Quest em amplitude. Eu entendo porque o Togashi gosta desse negócio. Cara é da hora cara. É a jornada do herói assim. E o cenário e tal. Mas o legal dele é a aventura né. É um anime de luta e tal. É um shonenzinho. Mas é um shonen bem feito tá. E quando ele pega pra ser um shonen bem feito. Com os personagens lutando. Que são os nossos queridos heróis. Aí ele engrena. E Dragon Quest melhorou muito nesse arco final. Ele melhorou bastante mesmo. Teve umas lutas muito significantes. Bons arcos de personagem. Bons inimigos também. Tem alguns inimigos bem legais aqui. Interessantes também. Eu achei estranho o que fizeram na volta do nosso mestre. Esse é o nome do mestre. A volta. Spoiler pra cacete já. Mas a volta do Havan. Havan Sensei. Havan Sensei volta. Mas é legal o que eles fazem com Havan Sensei. Eu achei estranho. Mas ele volta. Mas eu gostei. É um pouquinho forçado. Mas tudo bem. Só um pouquinho só. Mas cara. Dragon Quest. Assim. Shonenzinho. Milanesa. Tá ligado? Muito bom. Vale a pena demais. Dragon Quest. Sachiko-san. Wa. Yojo. Yurei. Ni. Yaseretai. Sachiko-san. Eu adoro Sachiko-san. Eu adoro esse anime. Ele tem um tiozão. Uns tiozões na verdade. Vários tiozões que fazem a parte demente do negócio. O primeiro tiozão é meio nojento. Ele fica falando kawaii. Kawaii. Enquanto as fontas minhas lá. Interagem com a Sachiko. Com a protagonista Fushihara. Fushihara e tal. Esse anime aqui. É um anime que eu tenho que fazer um vídeo sobre ele. Porque ele é legal. Em aspectos de moi e kawaii e tal. E a comédia dele é bonitinha. Ele é adorável. Adorável. E eu vi ele exausto. Porque ele encaixa comigo. Perfeitamente. Eu chegava no último dia de semana. Exausto do trabalho. Uma semana inteira arrebentando. E vi o anime de uma personagem. Que fazia a mesma coisa. Animada por uma fantasminha. E eu me animava com o anime. Então esse anime aqui é lindo. Lindinho. Lindinho. Muito bom. Muito gostoso. É um slice of life. Dentre os slice of life. É o que eu mais gostei. Dentre os slice of life. É o meu preferido. Eu adorava cada episódio. Adorava as fantasminhas. Adorava a rotina delas. É muito fofinho. Muito bobinho. Mas é muito calor no coração. E isso é engrandecedor. Ainda mais depois de um dia de trabalho exaustivo. O anime consegue cumprir a missão dele. Elevar a sua paz de espírito interior. A mesma coisa que a Fushihara sentia. Pelas fantasminhas. Pela Bakeneko. Eu senti no anime. Literalmente. O anime me animava. O anime funcionava como calmante. Para um trabalhador exausto. E eu acho fenomenal que esse anime me trouxe. Só por isso eu amei o anime também. Porque o anime funciona. E é aquele esquema de Tashi Tashi. Como é que é para voltar embora? Volta mais cedo. Não sei o que lá. Para você não morrer. Vai para casa. Vai para casa. Toda hora. A fantasminha falando para. Para. Como é que ela não é amaldiçoada? É um encosto. Ela é um. Não é um fantasma guardião. É uma assombração. Ela assombra a protagonista. Ela assombra a protagonista. E é um anime triste. É um anime triste. A fantasminha tem o que? Cinco anos. Ela morreu. É triste esse anime. Ele é melancólico. Ele tem umas pegadas. Assim que ele deixa de. Ele passa reto. Ele não aprofunda. Mas é um anime que poderia ser bem pesado. Está ligado? Ele tem. Ele pode engrenar um episódio ou dois para um drama pesadíssimo. Pesadíssimo. Mas ele nunca engrenou. Mas ele tem potencial para engrenar para um drama pesadíssimo. E indo para frente. Black Rock Shooter. Dá um fal. Esse aqui eu falei. Eu vacilei com ele. Eu vi dois episódios. Aí o fanserver travou. Aí engrenou um em cima do outro. Em cima do outro. Em cima do outro. O anime já terminou. Eu não vi. Não vi. Eu quero ver. Porque eu gosto de Black Rock Shooter. Eu acho o anime Neon. Esse tipo de anime Neon. Extremamente. A la Kill la Kill. A la Gurren Langan da vida anime. Puramente aparência. Puramente lutinha. Pouco plot. Pouca coisa insignificante. E bagunçado em geral. Anime bagunçado. Confuso. É tipo Black Rock Shooter. E esse anime eu acho legal até de ver. Aqui infelizmente. Eu não consegui. Ainda. Esse eu quero ver. Eu vou ver se eu consigo dar um up aí. E sair dos clubes de anime. Ou organizar uns dias na semana. Para ver direitinho. Porque eu quero ver Black Rock Shooter. É continuação. Eu quero ver. Quero mesmo. Sério mesmo. Quero mesmo. Aí infelizmente eu não consegui. Acho que não é grande coisa também. Não é anota nem é tão alto. Mas enfim. Não tu faz. Battle no Shonetsu acabou. Era 24 episódios. Eu tinha largado ele na primeira temporada. Da temporada anterior. Por motivos de. Não ir muito com a cara do roteiro. Um pouquinho de preconceito. Talvez. Mas eu larguei mão. Larguei mão e nem sei. Shin Iktou Sen. Isso é a continuação de alguma coisa né. Eu acho que é a continuação de algum anime. Shin Iktou Sen. Eu acho que eu não vi. É de arte marcial. Deve ser que eles arem meio tosco. Echi meio tosco. Aí larguei mão. Essa é por isso que eu não vi. Mas tudo bem também. Tamo aí. Mais um anime genérico. De peitos e bumbas. E algumas pancadas. Meitei Tenkonan. Nem vou falar no anime Meitei Tenkonan. Deixa quieto. Pokémon Monster. Poké Toe Monsters. 2009. Esse aqui é o mesmo erro de Black Rock Shooter. Eu parei no meio do caminho. Meu filho dessa. Tava mais de 50 episódios atrás. Tava muitos episódios atrás. Tava muito lascada. Pra conseguir ver isso. Maratonar né. Eu tenho que baixar de algum lugar. Nem sei que lugar tá lançando esse negócio. Esse é o baixo de alguns lugares aí. De torrent. Que velho do céu. Adoro esse anime. Acho mó legal essa aventura aqui. Pokémon tava mó divertidinho. É episódico. É meio sem rumo. É fantasia pela fantasia. Mas tá. Tava seguindo um bom desfecho até. Então eu queria ver Pokémon. Mas tô mó atrasado. Birdwing. Golf Gear Story. Birdwing eu só tô vendo porque é um shonen de golfe. Ele é genérico. Ele não tem nada de mais. Ele é bobo. Ele é descartável. A animação dele nem é a grande coisa. A protagonista é muito bonita e tal. Mas ele é um original. Interessante isso. Mas eu só tô vendo ele porque ele é estranho. Ele é diferentão. Ele é diferentão. Birdwing é diferentão. Então eu tô vendo ele por isso. E é exatamente por isso que eu tô vendo. Shonen de golfe. Eu vejo. Shonen de golfe. E eu vejo. Simples assim. E os arcos de conflitos. Os arcos de... Vai acabar. Já acabou, né? Já acabou. Os conflitos de personagens. Os vilões. Tem uma surrealidade, assim. O anime dá umas quebradas, mano. Dá umas quebradas. Porque tem uma coisa de golfe online. Você joga o golfe online como se fosse real. Tem um mundo... Sei lá. O metaverso do golfe. Isso é estranho. Mas teve ali também. Só que ele descartou já. Tem uma outra coisa mó surreal também. Uma golfista que perdeu o braço e joga com uma prótese. Ela joga a prótese. E a prótese dela... Enfim, aquela parte do arco primário do anime. Tem dois arcos principais do anime. O primeiro arco, ele é estranho. O segundo arco é mais completinho. Mais shonenzinho básico mesmo. Mas o primeiro arco, ele é estranho. Muito estranho. Porque ela é uma jogadora de submundo do golfe. Ela é contratada pelas máfias pra jogar golfe pelas máfias e fazer aposta. A protagonista, Eve, né? No caso. E pra conseguir dinheiro, pra ter liberdade da sua família ali e tal. Aí o segundo arco, ela se liberta disso e vira só golfe mesmo. E, véio... O anime é estranho. Mas eu tô vendo. Quer dizer, já acabou, né? Mas enfim. Vale a pena. Vale a pena, sério. Vale a pena. É estranho pra caramba. E porque é um shonen estranho. Um golfinho, um esporte estranho. E é mais interessante que futebol, eu acho, né? Porque futebol já é normal, né? É golfe. Raramente você vê um anime de golfe. E anime de golfe com um poderzinho, entre aspas, né? Pra você ter umas... Umas habilidades diferenciadas. E eu, particularmente, recomendo. Recomendo Birdwing. Tá valendo, véi. Magia Record. Os quatro episódios finais da Magia Record. Eu ouvi os quatro. Sendo sincero, é o mesmo nível de Madoka Mágica esse negócio, cara. Eu achei um máximo. Um máximo. Ele tem um arco dramático. Ele tem... A dificuldade desse anime é que ele tem muito personagem. É... As garotas mágicas. Os protagonistas são as garotas mágicas. Então ele tem lá o quê? 30 garotas mágicas. É muito personagem. Mas é ótimo. É ótimo. O arco final. O desdobramento. O bad ending. Tem um ending. Uma ending horrível. É muito ruim. É muito triste. E é muito trágico. E é o mesmo... O problema desse anime... As lutas são legais. Mas o problema dele é que é personagem demais. É arco de personagem demais. Ele é saturado. O anime é extremamente saturado. Isso dá um puta de um problema no anime. Porque você fica meio perdido no anime. Em grande parte do anime você tá meio perdido. Porque é muita garota mágica. É muito arco de personagem. Mas é muito bem animado. É muito bem feito. Tem um bom roteiro. Só que é difícil de você pegar. O negócio exige. Sabe? Ele exige mesmo. Ele exige que você se concentre. Então... Anime bom. Muito bom. Eu particularmente nem sei fazer review dele. Porque... Mas eu entendi o anime. Só que eu não consigo transcrever ele direito. Mas praticamente assim... Um ótimo anime. Não tem nem que reclamar. O anime é bem legal mesmo. Mas bem legal mesmo. Assim. Vale a pena demais. E... Véio. Não sei nem, cara. Adorei. Assim. Adorei a ideia. Ele continua muito bem com o Madoka Mágico original. Ele mistura muito bem a Mahou Shoujo da Madoka original com esse aqui. Tá ligado? E funciona, cara. Funciona muito bem os dois. É um spin-off que mistura com o original. E dá uma espécie de engrandecimento no original. Expande o cenário. E consolida coisas muito interessantes também. Outras questões, assim. Como... Questões trágicas particulares das garotas. Outras tentativas de burlar o sistema do Kyuubi ali, dos reguladores de energia do universo. Interessante, cara. Tem ideias legais. E a execução não é ruim. O problema é que é muito personagem. É muito personagem. É muito complicado fazer isso. Mas fora isso, beleza. Lovellplay acho que é outro de Badminton, né? Deve ser Badminton também. É lógico que eu não vi esse anime. Se vi, eu achei um shonen... Aquele shonen de bichonen, né? Bichonen é meninos bonitos, escolinha, esporte e tal. Eu não vejo muito esse tipo de anime. Talvez um pouco de preconceito, mas... É genérico. Com certeza é genérico. Bem genérico. Aposto minha mão... Aposto minha cara no fogo que é genérico. Zoeira. Mas enfim. É genérico. Kingdom tá bom pra cete. Tem um outro episódio que não foi tão bom, mas tá muito legal. O arco deles invadindo ali as defesas. Do... Do general ali, dos reinos. É... O primeiro arco é muito triste. Que é os primeiros seis episódios. Que é do irmão do rei. Muito triste, mas bom também. E o segundo é o arco da guerra dos... Digamos, nascimento dos grandes generais. Nascimento dos novos grandes generais. Tá ótimo, Kingdom. Não tô fazendo review, episódio, episódio. Nem artigo, porque eu tô sem tempo. Mas... Kingdom tá... Eu vou deixar ele acabar pra depois fazer um review, né? Tem 26 episódios. Foi 13 só. Mas cara do céu. Tá ótimo, Kingdom. Tá muito bom. Lógico que peca um pouco na... Na pegada de estratégia e tal. Tá meio bobo isso ainda. É... E outras coisas que é meio bobo também é... As guerras, né? Que aquelas guerras onde você... É... Pera aí. Aquelas guerras onde você... Esquece completamente que tá em guerra. Só duas pessoas... Como pessoas começam a lutar no meio do campo de batalha. Só os dois generais começam a lutar. Nesse... Nessa temporada eles dão uma quebrada nisso. Os caras invadem o campo de batalha dos generais e tal. É... E mistura-se, né? Não é aquele... Ah, vou guerrar o general contra o general. Vamos deixar eles guerrear e tal. No... No círculo deles. Não. Eles interferem na luta. E é legal. Bem legal. Então, Kingdom tá muito bom. Tem nem que falar. É ótimo mesmo. Vale a pena demais. Baita anime. Tem nem... Não tem nada criticado dele. Sentirando que eu falei que ele vacila um pouquinho aqui. Eu vacilo um pouquinho ali. Mas é pouca coisa. É bem de boas. Building Drive. Dropei por algum motivo. Não lembro qual. Code Right. Deve ser um dos... É franquia isso aqui, né? Isso é franquia, cara. Tem que ser franquia. É a segunda sessão. Não é a primeira. Por que que eu quero dropar? Besteira, besteira. Dropei na primeira. É um moeda de anime. Tinha aquele anime genérico. Genérico. É coreano, né? É um anime com plot coreano, se não me engano. Ou com original coreano. Não lembro. Mas velho, será que é anime bobo? Meio ruinsão. Dropei e faz mó cara, viu? Killer Gear. Aquele das meninas cantoras que cantam pra curar as pessoas, né? A medicina da cura do canto. Surreal isso aqui. Eu vi o primeiro episódio e achei que era interessante até, mas... Aí eu vi que o negócio ia ficar nessa de... Meninas bonitinhas, fazendo coisas bonitinhas e curando pessoas com um drama meio bobo. Aí eu falei, cara, não tenho tempo pra isso não. Esse é um dos animes que eu dropei por muito tempo também. Love Live, sei lá que temporada que tá. Na segunda, assim. Então eu não vi a primeira, não vou a segunda também. Mas são garotas fofinhas, fazendo coisas fofinhas. Slash of Life, Skoy, música, né? Nem sei quais os instrumentos da música dela, né? Parece com o K-On da vida, né? Esses animes. É original, então é anime herdeiro de K-On, tá ligado? Eles herdam os mesmos espíritos, as mesmas mocinhas bonitinhas, fazendo coisas bonitinhas e tal. É tudo fofinho, 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 fofinho. Esse é o Kawaii daí. Como é que é o nome no Japão? Política Kawaii. Kawaii dominar o mundo. Kyuwe. Kyuwe eu dropei também. Nem lembro como é que era. Idol, né? É coisa de Idol. Não sou muito fã de Idol. Igual o Healer Gear. Close. É por não ter empatia com o plot também. Nem lembro se era bom. Esqueci mesmo. Kyu Kaisen, que parte 2. Parte 2, obviamente, disse que a parte 1 já foi. E a parte 2 eu não vi, porque eu não vi a parte 1 também. Goonjo no Fanfare é um original de Joker. Eu queria ver esse aqui, porque são jockeys, né? Jockeys e cavalaria. E eu fiquei curioso tanto quanto o Birdwing, né? Porque Birdwing é golfe. E aqui os jockeys, né? Então, animes que se complementam, tá? E ambos originais, né? Ambos originais. Animes que se complementam. Esportes interessantes. Só que eu vi o primeiro episódio dele e achei meio estranho. Eu não gostei tanto da direção. E eu achei que não valia a pena ver. Acabei dropando, tá ligado? Mas eu fiquei meio com peso na consciência. Esse aqui eu fiquei com peso na consciência também, porque eu acho legal o plot dele ser jockey, né? De cavaleiros e competição de jockeys. Mas é um anime mais genérico e tal. E tem esse esquema de ídolo popular e não sei o que lá. Eu achei meio maçante, tá ligado? Meio maçante, não. Bastante maçante. Daí eu falei, ah, não vou ver não, cara. Aí eu dropei. Don't you know the fanfare. Mas eu fiquei curioso, de fato, com o anime. Esse aqui é um anime que só vê ele caso você tiver tempo livre mesmo. Porque se não tiver, não vejo. Ghost Game. Demon Gust Game. Eu adoro o Demon Gust Game em geral. Eu acho um anime muito interessante. O que eu não gosto nele é os arcos serem, os arcos de personagens episódicos, né? Arcos episódicos. Eles não continuarem a parte trágica do negócio. Eles matam pessoas, eles enfeitiçam pessoas. Os Digimons, eles atacam pessoas e não tem consequência nenhuma no mundo. Isso me irrita. Isso me irrita. Porque devia ter consequência. Tem vezes que o Digimon pega mais de 500 pessoas e some com elas e não acontece nada. Nada. Passa em branco. Tem vezes que morre gente sim e não acontece nada. Os Digimons estão invadindo o mundo e fazendo o que querem e não acontece nada. Isso me irrita em Digimon Gust Game. A parte de terror. A parte de plot. Os episódios. A parte dos Digimons serem malignos. E dos personagens baterem no Digimon. A Digivolução é linda. Tudo o resto é interessante. Gente, a Digivolução de você fazer o Digimon de evoluir é a melhor Digivolução que eu já vi. E é o melhor Digimon que eu já vi também. É o Digimon que eu mais gosto dentro dos que eu vi no caso. Só que ele tem essa falha. Essa falha grande aí que tá começando a irritar bastante. De não ter impacto nenhum na realidade. Os Digimon eles estão ali fazendo o que bem entende e tal. Eles tem a comunidade do Digimon. O clubinho do Digimon e tal. E mesmo assim não acontece nada no mundo. Ninguém enche o saco. Isso me irrita demais. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de vídeo. Até uns 50 minutos né. A gente tem uma hora de vídeo. Filha da puta. É isso cara. Digimon Ghost Game. Infelizmente. Infelizmente tem esse detalhe. Mas o resto é bom. Mata tem Conan. Zero na Onishijou. Outro tem temporada. Não tô acompanhando nem nada. Conan né. Conan não conheço direito. Esses episódios são especial né. Eu não vi também. Então larga a mão. Wampan. Onipan. Onipan. Wampan. Onipan. Onipan tem uma abertura não. Tem uma ending ainda cara. A primeira ending do anime eu adorei. É um anime que eu vejo ali de pacote né. Ele vem um episódio. E o episódio tem 5 episódios dentro de um episódio. Então é anime se quer mais ou menos isso. Ele tá em 60 episódios já. Cada episódio vem com 5 ou mais episódios. Então. 60 corresponde a quantos? A 12 né. Então ele lançou 12 episódios. Cada um com 5. De 3 minutos mais ou menos. É legal Wampan. Onipan. Onipan. É divertidinho. Assim. É bobinho. Bobinho pra cacete. Tem uns arcos meio toscos. Mas tem uns episódios legais. E é passatempo cara. É comedinha boba. É short né. Short form. Acabei vendo. Esse e o outro que já chegou lá já pra falar dele também. Que eu adorei. Mas é bobinho. Essa que tá valendo. E o Togamecham. Não vi. Table Life. Eu dropei. Dropei já no primeiro episódio. Achei que foi estranho. Nem tem nota aqui. Estranho. Eu achei a premissa legal até. Mas a execução dela. Eu gosto desse CG. Desse CGzão tosco aqui também. Eu gosto. Acho bacana até esse CGzão tosco. Só que. Não rendeu cara. Não engrenou mano. Não engrenou o negócio. Cagnado. Eu vi a primeira. Eu vi a segunda também. Eu não manjo nada dos. Da. Da. Do multiverso desse. Desses personagens aqui. Eu não sei nada deles. Nada. Nada. Eu vi alguns. Mas muito pouco desse multiverso aqui. Mas eu vi. É um anime divertido. Mesmo sem saber nada. Eu vi. É por ver mesmo. Passar o tempo. Tem dois minutinhos só. Quatro minutinhos de anime. Tá suave. Suicei no Flay Line. Prologue. Não vi. Não sei. Não manjo. John Pong. Jan Tama Pong. Eu vi esse anime. Não tem nada com nada. Esse anime é totalmente nonsense. Não tem nada com nada mesmo. Você vê por ver. Assim. É tipo. Um minuto e trinta de anime. Por... Tirar no nada. Assim. Tirar na água. O anime não é nada. É zoado. Assim. Mas é... Eu vi. É mais pra... Pra ver um negócio que não faz sentido nenhum. John... John... Majong Soul. A alma do Majong. Ou John Tama. Jan Tama. É zoado. Mas... Eu vi. É engraçado até na verdade. É do Verse Flame. Não manjo. Esse aqui que eu tava falando. A Tasha Kawashiri. Que é genial. O anime é legal. Mas a Tasha Kawashiri é muito bom. É um minuto e meio de anime. É um minuto e meio de abertura? Não. Não. É dois minutos de abertura? Não. Não. É um minuto e meio de abertura. E um minuto de anime. Um minuto e meio de abertura. E um minuto de anime. A abertura é mais grande do que o anime. E eu adoro a Tasha Kawashiri. Eu adoro esse anime. É muito nonsense também. É totalmente desprovido de racionalidade. Ele e esse aqui do Jantama também. Só que esse aqui, por sua vez, eu gosto pra cacete. Jantama eu acho mais bobinho. Mas esse aqui eu gosto muito, cara. A vida dessa Lifehacker aqui. Lifehacker. Zoado. Mas é muito hilário, cara. É muito divertido mesmo. Eu rio pra caramba com esse anime, cara. Tá acabando já, né? Falta, acho que... Não, já acabou já. Não sei se eu vi o último episódio já. Mas tá. Acho que não lançaram ainda. Mas eu... Já acabou, infelizmente. Delicious Party Procure. Num manjo de Procure. Isso aqui é tudo Kodomo, né? Vamos ver se tem algum que eu vi aqui. Acho que não. Tudo Kodomo. Kodomo deixa pra lá que eu não vejo. Raramente, raramente engrena algum Kodomo comigo. É ruim de baixar. É ruim de ver. Não, esquece. Saindo pros melhores da temporada. Minha preferência, claro. Minhas... Meus pontos de vista. Digimon Ghost Game é um bom anime. Eu acho que vale a pena. Pra uma aventura. Digimon King, não. Com certeza. Madoka. Madoka com certeza absoluta. As duas Madoka mágicas. Madoka mágica. As duas são muito boas. Birdwing pra curiosidade. Legal, mas não é grande coisa. Pokémon tem que ver um dia. Eu, no caso, né? Black Recruiter eu quero ver um dia também. Direito, né? Essa segunda temporada. Sashiko eu só recomendo bastante. E eu vou explicar no review do anime que eu vou fazer deles. Dragon Quest eu recomendo demais. Demais, demais. Entre ele e Kingdom eu fico na dúvida, vou falar a verdade. Mas acho que Dragon Quest, por causa da epicidade, eu vou mais pra Dragon Quest por enquanto, tá? Por enquanto. A morte do Hadler foi genial. A morte do... A volta do nosso protagonista aqui do Havan foi muito foda. Então, pouquinho Dragon Quest, mas Kingdom tá muito bom também. Tá muito bom também. Quando o Healer, com certeza. Vejam. Vejam sem piscar. Vale a pena. É uma recomendação minha, tá? É minha recomendação. Aguenta o tranco aí. Não seja preconceituoso. Dance 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 War é o melhor anime da temporada pra mim. Matando a pau. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Os arcos de personagem, as dramaticidades, as sutilezas, a construção em geral. Dance 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 War tá ótimo. Ótimo anime mesmo. Dayamon, ok. Dá pra ver também. Shaman King eu acho legal de ver por causa da filosofia existencialista dele. Acho que vale a pena ver. Pelo menos eu acho, né? Summertime Render, com certeza absoluta, é o meu segundo anime preferido da temporada desses de mais curtos, né? Que não são franquias de mais de, sei lá, 24 episódios. Animes mais curtos também. Só que não acabou ainda, né? Summertime e o Dance 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 War foram os animes que eu mais gostei. Disparado, assim. Disparado. No sentido de densidade de conhecimento, psicológica, de pensar sobre as coisas, de plot e tals. Claro que tem o Sashiko-san ali. Tem também o Dragon Quest. Tem o Kingdom. Mas falando de anime que não é shonen, tá ligado? Não só shonenzinho ou anime mais bobinho, Slice of Life. Mas anime mais denso um pouco. Então nesse caso, Dance 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 War e Summertime Render são os meus animes preferidos da temporada. E também, por tabela, o do Yusha lá. Mas do Yusha eu falo mais tarde. O Honzou, que com certeza é o fantasia mais bom da temporada. A melhor fantasia, com certeza. Sempre a melhor fantasia. É... Muito bom. Muito bom. Fantasia medieval e Sekai. Ótimo demais. Urtabela, Kokou, Linazuki... Linazuki é qualquer coisa, qualquer coisa. Até vale ver. Kawaiiaki, mesma coisa. De boas, mas vale ver. A rarença é divertido. Dá pra negar. Então também vale ver. Aí chega aqui no topo, né? O Yusha e o Memasso. O Yusha e o Memasso. Com certeza vale ver. Vale ver porque é um anime diferente. É um anime que tem uma premissa bem desenvolvida. Que ele tem uma dramaticidade, um arco de personagem bem interessante. E com certeza o roteiro dele é ótimo. Então é um anime que é um destaque também. Ele só não é tão bom por causa da animação e das lutas serem meio estranhas às vezes. Mas com certeza a tríade nos animes da temporada é o Dance 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 War, Summer Term Render e Yusha e o Memasso. Com certeza são os três. Claro que Summer Term não acabou, então ainda pode ficar ruim. Pode cair completamente. Yusha e o caso do Dance 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 War já acabou, então tudo bem. E por tabela, Spy Family que é o hype do negócio. Mas eu particularmente não sou grande fã. Eu adoro Spy Family, mas não sou o cara que vai pelo hype falar que é o melhor ainda da temporada. Porque pra mim não foi. Pra mim foi Dance 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 War. E eu gostei também mais de Time Render do que de Spy Family. Mas Spy Family é bom. Não tô chamando de ruim. Mas entre Spy Family e Honzuki, Honzuki. Entre Spy Family e Madoka, Madoka. Entre Spy Family e H6, H6. Entre Spy Family e Dragon Quest, Dragon Quest, entendeu? Konohiller, eu adorei Konohiller. Spy Family, eu gostei? Gostei. Tu é equivalente. Entre Spy Family e Konohiller, entre Spy Family e Sashiko-san é equivalente também. Entendeu? Então é esse o ponto. Entre Spy Family e Kingdom, Kingdom ganha. Quem eu gosto mais de Kingdom. Entendeu? Spy Family e Digimon empata também os dois. Tem um empate técnico ali. Então é mais ou menos isso, pessoas. Esses são os animes que destacaram-se pra mim. Os que eu vi, os que eu não vi, os que eu dropei. Os que eu acho que é muito bom, que vale a pena. Bird Wing, com certeza Spy Family é melhor. Vai Bird Wing e Spy Family? Spy Family. Aí sim. Mas Bird Wing é interessante. Por ser um shonen de wolf. Mas é isso, galera. Ficou gigantesco esse review de temporada. Eu não quis controlar o tempo. Eu realmente falei muito. E eu fui desbravando aqui, falando de um anime, falando de outro anime. Perdão, por isso eu perdi completamente o controle. Literalmente perdi o controle. Do timing. E fui falando, 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 falando. Já deu uma hora e pouco. Mas essa pessoa, se for a sessão de primavera de anime. Tem parado de primavera de 2022. Os animes que eu vi, os que eu mais gostei. Segundo o meu gosto e crítica. Os que eu dropei. Os que eu acho que vale a pena ver. Os que eu acho que não vale. A preponderância ali fica nos animes de... Bom, qual o melhor Slice of Life ali, dentre eles? Deixa eu ver ali, peraí. Eu falei que o melhor anime foi o Dança e Dança e Dançoar. Slice of Life, Aventura. Em geral, Dragon Quest, talvez, Aventura. Fantasia, com certeza, Hozuki. Slice of Life. Mistério, com certeza, Summertime. Slice of Life, Slice of Life. Comédia. Comédia ou Konohiller, com certeza. Comédia ou Konohiller, que eu adorei. Slice of Life. Eu vou ter que ficar com o... Ficou entre o Dayamon e o... Ah, o Sashiko-san. O Sashiko-san ganha. Slice of Life e o Sashiko-san. O Sashiko-san é o melhor Slice of Life. Matando a pau. E aí, o hype da temporada é o Spy Family, né? O básico. Mas é isso, pessoas. Deixa eu dar uma voltada. Ah, é o Madoka Mágica. Tava muito bom o Madoka Mágica. Mas não falei muito dele, né? E o anime de fantasia diferenciado, o Yusha também, né? Porque vale a pena demais mesmo. Vale a pena mesmo. Mas a temporada foi boa. Foi uma boa temporada. Animes mais medianos. Especialmente os Slice of Life, tirando o Sashiko-san que eu adoro. E animes mais fracos, em geral. Mas a qualidade de animação dos animes tá muito boa. As Opens e as Endies tão muito boas. Os animes, em geral, tão bem legais. Tão bem legais mesmo. Então, pessoas maus aí, me estendi até um pouco mais do que devia. De novo. Perdão, é. Espero que vocês queiram ver esse negócio gigante. Se você quiser ver também, tudo bem. Mas me despeço por aqui até a próxima temporada. Lembrando que esse é um vídeo que é uma vez por... Quatro vezes por ano, uma vez por temporada. Então, se é um pouco mais longo, não é tão ruim. Eu acho. E é um panorama geral da temporada. Então, um diagnóstico da temporada. Então, talvez até não seja tão ruim ser uma hora e pouco, né? É um review parcial de cada anime, né? Mas, maus aí. É, parcial entre aspas, né? Tem vários que eu dropei, não posso falar nada dele direito. Mas, maus aí pela demora, pela enrolação. Falou aí, galera. Até mais.